Fala pessoal, eu sou o DiasGhost e alguns dias atrás eu estava perambulando pelo YouTube quando eu me deparei com esse vídeo aqui Basicamente é o seguinte, o criador desse vídeo ele transformou o Minecraft num jogo de sobrevivência de ilha perdida Imagina o jogo Raft, que você está perdido numa ilha e ele tem que sobreviver Ou mesmo a história do Robson Crusoe ou do Náufrago, é a mesma pegada E como que ele fez isso galera? Ele instalou uma série de mods que tem a ver com essa temática Então ele colocou novos animais, novos tipos de bloco, novos tipos de bioma, por mais que a gente esteja numa ilha deserta e tal A gente tem uma parada de, olha só, Localize Weather Storms, nós teremos climas diferentes com chumas diferentes, ok? Nós vamos ter aqui o Tough As Nails, que obriga a gente a ter que tomar água, porque senão a gente vai morrer de sede Então são vários mods que ajudam na ideia da gente ficar perdido numa ilha Não só isso galera, ele também disponibilizou o mapa que a gente vai jogar hoje Já vai deixando o seu like, não quero ter essa experiência de perdido numa ilha, ó Já começamos aqui nessa ilha Eu botei uma roupa aqui, digna de quem se perdeu na ilha, tá com a roupa toda rasgada Por que que eu tô chorando na minha skin? Você também estaria chorando se você tivesse perdido numa ilha e não sabe como é que vai fazer, posso sobreviver E lembrando galera, que aqui são vídeos diários de Minecraft para vocês Então, se inscreva no canal e ativa o sininho, que aí você vai ficar sabendo quando tiver vídeos novos A maioria de vocês que assistem os meus vídeos não são inscritos, cara, então não perca tempo Se inscreve aí, que me ajuda a chegar a 10 milhões de inscritos A primeira coisa que a gente vai fazer é aplicar uns shaders aqui, que ele sugere Até mesmo uns shaders, ele sugere, ele fala pra gente pegar esses Silders em Reset Default Eu vou aplicar ele, e galera, ele não altera muito o Minecraft não, ele continua bem leve Tá, então dá uma melhorada na água, adiciona um céu mais interessante Parece que tá um pouquinho meio bugado, não sei porquê A gente consegue ver sombras aqui, ó, tem a sombra no coqueiro e tal Então deixa legal sem deixar lagado demais Inclusive, se eu quiser, eu posso até diminuir o tamanho da renderização Não tem porque ser muito longa, porque a gente tá perdido numa ilha, tá? Primeiramente, então, vamos dar uma leve explorada aqui nos nossos arredores Não é uma ilha grande, né? Então a gente só tem isso aqui pra poder explorar E vamos começar, então, pegando umas madeiras aqui Eu achei muito da hora essa proposta, ok? Ele, inclusive, tem outros vídeos, pessoal, que ele transforma o Minecraft em outros tipos de jogos Então, tem um lá que ele coloca vários mods Onde vira um jogo apocalíptico de terror Que é Survival Terror, que fica muito legal Tem um que vira um mundo aquático também, que é um show de bola Então tem várias opções aí, se vocês quiserem que eu traga mais dessas alterações que ele sugere Deixa aí o seu like, beleza? Comentem aí se vocês querem mais também, tá? Bom, vamos começar, então, tirando todos os coqueiros aqui E torcer Quer ver? Eu vou fazer o seguinte, pessoal Vamos transformar isso aqui tudo em madeira Pá, pá, pá Beleza Aqui a gente tem vários itens novos, né? Tem que fazer várias roupas aqui, ó Nossa, caraca Vamos fazer com um cubo de... Uma armadura com um cubo de gelo Interessante, mano Tem muita coisa aqui legal Mas vamos lá, galera Vamos colocar aqui Fazer assim Beleza Eu vou começar Fazendo a picaretinha pra mim Só que eu queria também Terminar de pegar essa palmeira E ficar de olho, galera Pra cair séprio Porque a gente precisa de madeira, né? A gente precisa de um estoque de madeira infinito A gente tem que replantar Beleza Tá Vamos descer agora Aí o que a gente faz? Galera, vamos transformar isso aqui em madeira bruta também Nós vamos pegar aqui a nossa picareta Que a gente precisa fazer o seguinte, pessoal A gente precisa fazer potes de vidro Pra poder recuperar a sede Entendeu? Então a gente precisa pegar aqui primeiramente uma madeira Faz aqui o básico Que é uma picareta De madeirinha Beleza 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 Ok Ok Caraca Começou Tá tendo uma tempestade aqui, ó Eita É o mod da... De clima, né, galera? Olha só as nuvens Que da hora, mano Muito chique E tinha um mod Que eu não consegui ensalar Pra algum motivo Que ia deixar com um efeito sonoro Muito mais interessante Tipo quando você anda na areia Assim, faz Splash, splash, splash Mas infelizmente Eu não consegui colocar, galera Não consegui mesmo Tava dando crash Na hora que eu tentava abrir o Minecraft Entendeu? Mas beleza Ó Primeiramente, então Vamos fazer aqui Ih, começou a chover Sério mesmo? Já tá chovendo? Aqui Beleza É uma medida tropical, né, galera? E eu vou fazer uma fornalha também Pra gente poder esquentar a nossa areia Ok Olha aí, mano Que da hora a chuva, velho Legal, legal Tá Vamos pegar aqui, então Uma areia Pra gente poder fazer potes de vidro Ok Que que é isso? Ah Que da hora a quantidade de oxigênio Ó 45, 42 Interessante Interessante Nossa senhora Olha a chuva, velho Tá A chuva pesada aqui Ok Vamos esquentar aqui Com a madeira que a gente tem Caraca O barulho da chuva, bicho Tá Vamos fazer uma espada também? Por que não, né, pessoal? Por que não? E fazer um machado também Os itens básicos De qualquer Aventura No Minecraft Dê seu like, rapaziada Apoia nós aí Dá uma lagadinha Caraca, essa chuva tá muito forte Precisa fazer um abrigo pra mim Caiu alguma sapling? Não Mas você tá desfazendo as folhas ainda? Ok Mais um aqui A gente vai conseguir Show Beleza Vamos craftar aqui pra gente, então Glass bottom Então quando a gente começar A ficar com sede Agora a gente tem água Ou eu podia tentar pegar Alguns peixes, velho Que peixe deve ser comida, né? Deve dar pra pegar E virar comida Porque eles são muito longe Lembrando que tem mod Pra gente poder Explorar o oceano De forma melhor Mas Nossa, sumiu o peixe Não, tá aqui, ó Tá cheio de peixe aqui, ó Vai, 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 vai Ai, meu Deus Meu oxigênio Calma Eita, o que que tá me batendo? Nossa Piranha Meu Deus, piranha Sai, piranha Sai Vou te matar Olha Ih, ih, ih Quem se deu bem agora, hein, parceira? Dropou carne? Olha, a maldita não dropou carne, galera Ah, não, velho Não acredito Nossa, essa chuva tá muito forte, velho Que isso? Eu tô começando a ficar com sede Ah, meu Deus Eu vou ter que esquentar a água também Thirst Nossa Isso é muito chato, galera Tem que ficar esquentando a água É muito chato, velho Isso me lembra do RLCraft Porque a água aqui é salgada Eu sei que faz sentido Mas... Que ódio Vem, 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 bichinho Vem, 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 vem Vem brigar comigo, vem Nossa, tá difícil pescar esses bichos aqui Vai cá Bicho pesquisito Olha, dropou Ah, ele, ó Dropou, dropou Jellyfish Caraca, mano Olha essa chuva Tá muito pesada, galera E eu tô com sede de novo Isso que é chato, galera Isso que é muito chato O que eu vou fazer? Eu vou fazer várias fornalhas aqui A gente precisa... Voou o bloco por causa da chuva? Acho que não, né? É só impressão minha Eu vou fazer mais duas fornalhas Pra gente poder esquentar essas águas mais rápido Esquentar essas águas é engraçado, né, galera? Mas é Fazer o quê? É isso mesmo Beleza Beleza Ok A gente põe aqui Põe uma aqui E põe outra Madeirita Cadê a minha outra água? Ah, tá Já tá tudo pronto Beleza Precisava de comida Deixa eu esquentar aqui, então Pera aí, ó Vou fazer o seguinte Vou botar aqui Cara, eu tô precisando fazer um abrigo pra mim, galera Fazer um abrigo pra mim O problema É que as folhas... Não tá caindo aqui Nossa Eu tô sendo levado pelo vento, velho Olha que da hora Olha, olha, olha Eu não tô mexendo o mouse, não? Mano do céu Ok, a situação tá brava, galera Não! Eu tô sendo levado É um ciclone Meu Deus, é um ciclone Não, 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 não Eu preciso me proteger Calma Eu preciso fazer o seguinte Calma, calma Caraca, mano Olha, um ciclone Daqui Nossa Calma Não, 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 não Deixa eu pousar, deixa eu pousar Calma Vai, vai, vai Eu preciso correr aqui dentro Só contra o tempo Fazer... Vou ter que morar na caverna Vou ter que morar na caverna Vai ter uns pistão aqui Que que é isso? Uma caverna mesmo? Por que o cara construiu um pistão? Tem uma casinha pronta pra mig dentro? Ó, rapaz Valeu, fi Calma, então Vamos lá Eu preciso pegar minhas coisas Nossa, que chuva Não fica piru Tá difícil Calma, calma Pega Agora eu tô safe Eu acho Eu vou pegar a crafting table com a picareta mesmo Que se dane Rapidão Vai, vai Beleza Agora eu preciso voltar pra lá Ah, não Meu Deus Que ciclone maldito Ai Não sei É tornado, né Na verdade Isso é um tornado Qual que é a diferença Um tornado pra um ciclone? Vocês vão me falar aí nos comentários Beleza Estamos seguros Aqui dentro a gente tá seguro Galera, ó Aqui a gente põe as nossas várias fornalhas Que a gente vai precisar Essa aqui é a nossa casa, galera Nossa casa real oficial Precisa de comida Mano, cadê? Eu não tinha três fornalhas? Cadê a terceira fornalha? Eu não vou nem tentar sair, galera Não tá dando não Tá, eu vou fazer uns carvão vegetal aqui Nossa, eu preciso de madeira bruta, né? Ai, madeira tá difícil, rapaziada Mas beleza, ó O cara colocou aqui uma chunk de ferro Obrigado por isso, criador do mapa Porque... Pode ajudar Pode ajudar Beleza, pronto Aqui Oh, mano Esse... Oi, eu não tô conseguindo sair não, véi Uou O ciclone não tá deixando Será que por aqui vai? Não, aqui não pode Tá Ah, eu vou fazer uma porta Pra gente Não quero deixar aberto Sabe por quê, galera? Pra parecer realmente que é uma caverna A gente tá tendo que viver nas cavernas, tá ligado? Vou até abrir dois blocos aqui, ó Se bem que pode ser ruim com outra mob à noite, né? Olha, véi Olha eu Não! Não! Não, eu tô se levando Não! Me solta, véi Que isso, mano? Eu tô fui parar no olho do furacão Não, se eu cair eu morro Se eu cair eu morro Não! Vai, vai Nossa, eu fui pego Eu sobrevi Meu Deus Eu preciso pegar madeira bruta Eu não tô conseguindo Não tá dando, véi Meu Deus do céu Tá, eu vou por baixo Eu vou por debaixo da água Que eu não sou atingido Eu acho, né? Beleza Não! Ô, mano Mas que porcaria, véi Nossa, véi O tornado não deixa, mano Não deixa Não, não, não Não posso cair aqui, não Eu tô com medo de tomar dano de queda Vai cair na água Vai cair na água Isso, boa Boa, boa, boa Pronto Ah, mano Eu não posso pular, véio Eu não posso pular, galera Se eu pular já era Que ilha do capiroto, mano Eu acho que a gente nada mais rápido também Branca, eu não posso pular Como é que eu vou sair da água? Se eu não posso pular Ó, 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 ó Calma Ó lá, já foi pego Não tá dando, bicho Não consigo, pessoal Ó, esse aqui tá sendo uma boa fonte de luz Pelo menos por enquanto Eu posso fazer o seguinte, pessoal Pra não ficar tão escuro aqui Eu vou esquentar dois ferros Vocês vão entender já já o que eu vou fazer Não tá dando pra poder explorar agora Não tá dando mesmo Esse dentro não tá deixando Eu andar lá fora Eu não sabia que ia ser tão hardcore assim Aqui A gente pode pensar numa área de estação de mineração Pra mais tarde Ok Vamos pegar aqui os ferros A gente vai pegar a tesoura Aí a gente faz o seguinte, ó Pega a tesoura aqui, ó Pronto E aí a gente vem Põe aqui Eu queria tanto fazer umas tochas Mas como a gente não tem tocha ainda Quebra aqui, ó Pega E põe aqui, ó Quer ver? Põe aqui assim, ó Pronto É uma fonte de iluminação muito fraca Mas é o que a gente tem Tem essa tocha aqui que o cara Que o cara criou Vou pegar ela pra mim, velho Vou botar aqui assim, ó Assim Beleza Eu não sei se tem algum outro tipo de monstro aqui fora E se é legal se tivesse alguns monstros Animais mesmo Selvagens, tá ligado? Que seriam perigosos pra gente Mas não tem como eu saber Não tem como eu sair agora não O pessoal tá impossível, velho Eu tô escutando barulho de zumbi Tem algum zumbi aqui embaixo Deve ter alguma caverna interessante pra gente Tá aqui, ó Tá aqui Olha, rapaz Tem uma caverna aqui Eu nem percebi Ó, tem mais flores ali A gente pode pegar Calma Deixa eu só matar esses zumbis Ó o barulho, galera Tem um eco Que da hora Beleza Vou matar eles A gente faz o seguinte Calma Pronto Beleza A gente pega a comida deles A gente pode pegar agora aqui Ah, tesoura Pega aqui Ah, tem carvão Pronto Salvou Não, não, não Salvou Salvou nossa vida Show Show Nossa, aqui tá frio Aqui tá frio, galera Nossa Não Eu vou morrer Não, não Não Nossa, eu sou morto Aqui tá muito frio Ô, mas que porcaria véia, bicho Eu tenho que tomar cuidado Por que que eu fico Minha tela ficou meio azul Não sei Mas vai Será que eu consigo sobreviver Eu tô com Não, minha visão tá ficando Acho que isso aqui é porque eu tô ficando congelado, galera Tá, eu vou pegar só isso aqui por enquanto Pra voltar lá Volta, volta, volta Volta Beleza, boa Nossa, minha visão tá muito esquisita Será que isso aqui é minha fome? Sei lá Como se tivesse embaçado mesmo Tá ligado, galera Pronto Eu acho que 4 por hora tá bom A gente consegue atirar isso aqui Põe aqui Por que que minha visão tá embaçada? Ah, eu tô com hipotermia, cara O seu café da tocha Eu deveria esquentar, não? Ah, não É, hipotermia 7 6 5 Ah, tá voltando Ô, mano Isso aqui é tocha Eu posso fazer uma Deixa eu ver aqui, ó Fireplace Ah, não sei Tem a fogueira que eu posso fazer um campfire Pra que eu preciso de madeira bruta Como é que eu vou lá fora? Não tem jeito? Será que se eu ligar a fornalha funciona alguma coisa? Sei lá Fazer uma pedra aqui Só pra ver, pessoal Não Lasqueira Lasqueira Minha visão tá horrível Eu preciso pegar madeira, velho Ó, tem uma madeira ali Como é que eu vou fazer? Eu preciso de 4 madeiras pra fazer um campfire Só que eu nem sei como é que liga também Minha situação tá difícil, mano Calma Deixa eu ver Ó, eu tô sendo Eu tô sendo levado? Não Tá dando pra andar Tá dando pra andar Pega aqui algumas madeiras Que eu tô com muito frio, galera Tô com muito frio Beleza 4 madeiras 5, sei lá Bom, agora tá dando pra andar Por mais que seja frio pra caramba Aí a gente vem Faz aqui o campfire Só que como que eu ligo o campfire? Eu entrei e saí do mapa, galera O efeito de congelamento sumiu E a chuva finalmente passou A gente pode ver a lua bonitona ali Mas pra gente poder acender esse campfire aqui, galera É com stick, tá? A gente clica aqui, ó A gente gasta, né? A gente não vai conseguir É... Toda... É... 100% das vezes não, tá ligado? A gente tem que ir Aí, ó Acendeu Pronto Aí agora a gente tem uma fonte de ca... A gente tem uma fonte de caloma Morreu o queimado Eu vou ficar por aqui no vídeo de hoje, galera Espero que vocês tenham gostado dessa experiência que eu trouxe pra vocês Parece que tem algum segredo aqui debaixo das cavernas Se vocês quiserem que eu jogue mais uma vez Mais um... Um vídeo desse mapa aqui Por favor, deixa o seu like, cara Deixa muito joinha E pede aí nos comentários Que eu posso trazer, beleza? Jazz Ghost Abandonado Perdido e chorão Vai ficando por aqui Até a próxima Falou E fui Tchau, pessoal!